Aí, começou a gravar Boa noite a todos Agora que eu comecei a gravar, vou dar boa noite de novo Antes da gente iniciar a nossa live de hoje Que é o estudo sobre a mulher de Jó Eu queria fazer um alinhamento bem tranquilo Que é sobre o objetivo dessa comunidade Qual que é o objetivo dessa comunidade? O objetivo é ser um ambiente Em que pessoas que estão iniciando no estudo bíblico Que estão começando agora a estudar a palavra de Deus Possam, de fato, estudar a palavra E ter esse primeiro passo Porque, às vezes, a gente sente essa dificuldade Mas fazer tudo sozinho não é fácil Quando eu comecei, eu também estava sozinha Quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me ajudar Para falar, olha, isso aqui significa isso Olha, você pode olhar nesse site aqui Eu não tinha quem me ajudasse E foi, sim, uma jornada muito difícil Então, ter hoje em dia Pessoas que nos auxiliam é muito importante É muito bom Sabe? Eu sou muito grata a Deus Por todas as pessoas que eu encontrei aqui Que forneceram esse auxílio para mim Que, às vezes, me dão algum auxílio E hoje também ser uma pessoa que pode auxiliar outras pessoas Então, eu sou muito grata a Deus por isso E aí, continuando, então, o nosso assunto Sobre o objetivo da comunidade É exatamente esse Poder auxiliar essas pessoas que também estão começando Então, aqui não é um ambiente para você procurar teologia Não é um ambiente para você procurar coisas muito complexas Profundas, não Aqui é um ambiente de iniciante mesmo Por isso que eu sempre peço para vocês comentarem Para vocês interagirem Sempre falo que eu não estou dando um estudo Eu estou compartilhando as minhas reflexões Minhas anotações que eu tive durante o meu estudo E eu peço para que vocês também façam o mesmo Que é compartilhar Eita, meu Deus, peraí E eu peço que vocês também façam o mesmo Que é compartilhar as anotações de vocês As reflexões de vocês Que vocês também fizeram durante esse estudo Por isso que eu sempre mando as referências antes Geralmente eu mando também um resumo antes Talvez eu não mandei, mas vou voltar A mandar agora a casa da Mariana em nome de Jesus E o objetivo é esse A gente compartilhar Todo mundo andar junto Provecer junto Caminhar junto Não estou aqui na posição de professora De estudo bíblico Nem nada nesse sentido Eu não tenho teologia Não sou teóloga Estou aqui Sou apenas uma amante da palavra de Deus Estudante da palavra de Deus E quero compartilhar isso com vocês Ah, Tainá, por que você está falando isso? Porque eu posto essas lives Que eu compartilho A gente faz aqui Eu gravo elas Posto no YouTube E aí eu compartilho o link lá na comunidade Aí teve uma pessoa lá no YouTube Que comentou assim Eu estava gostando Até que eu vi o erro teológico Ela falou lá qual que era o erro Colocou lá as referências para eu ler E assim, tudo bem Por quê? Porque eu não sou perfeita Eu também erro O problema não é eu ter errado em algo Não é isso O problema é a pessoa vir buscar teologia Num lugar onde ela não é para encontrar teologia Então se você abriu seu live no YouTube Pensando em ter um estudo aprofundado Teológico Você está no lugar errado Não é isso Não é aqui que você vai encontrar Agora, se você quer fazer parte De um ambiente Que está todo mundo aprendendo E todo mundo quer simplesmente Começar de algum lugar Quer conversar sobre a palavra Quer dar o primeiro passo Porque sozinho De fato É muito difícil Então aqui é o seu lugar Já te convido também A entrar para o grupo do Telegram Vou começar a colocar o link do grupo Na descrição aqui do vídeo Já te convido a entrar no grupo do Telegram Para fazer parte No grupo a gente manda os materiais Também te convido a seguir o Instagram Que agora a gente também tem Um Instagram específico da comunidade Que é o ambiente Onde eu vou compartilhar De fato ali os estudos com vocês Quando eu conseguir me organizar melhor Vou fazer umas lives específicas Lá nesse Instagram Então é Arroba Seguidoras Dele Que é o nome da comunidade O meu perfil Principal Pessoal Que eu compartilho Devocionais Dicas E etc E etc É Arroba Pai Simplesmente Cristã Mas o da comunidade É Arroba Seguidoras Dele É um nome diferente Sim Eu poderia ter feito Voltado Relacionado Simplesmente Cristã Mas Deus me deu esse nome No momento que eu estava ali Com ele E eu decidi colocar esse nome Na comunidade E é isso gente O que eu tinha que conversar com vocês Antes desse estudo Era isso Relembrar Qual que é o objetivo Da nossa comunidade Até mesmo Para tirar Às vezes algum peso De cima de vocês Lá no grupo Tem muitas pessoas É que no live Infelizmente não tem tantas Assim Então se você Não participa da live Por medo Por vergonha Mas depois assiste A gravação Cara Não fica assim Vem Participa com a gente Aqui todo mundo conversa Ninguém está aqui para julgar ninguém Ninguém está aqui para corrigir ninguém Muitas vezes eu falo Que isso aqui na Bíblia Que está falando É eu que estou pensando Eu que estou refletindo Sabe Estou me colocando No lugar do personagem E se fosse comigo Tá Então eu quero muito Que todos vocês Não assistam só a gravação Mas participem também Aqui ao vivo Pô, é muito legal Semana passada Estava saindo a Mariane E a gente riu muito Muito, muito Porque teve uma parte Muito engraçada Sobre a O parto da É da Tamar, né O parto da Tamar A gente Nossa, a gente riu muito aqui Porque foi muito engraçado E, sabe Simplicidade Eu estou com meu filho no colo Porque é isso A gente está em casa De vez em quando Eu faço chá Um negócio Eu trago aqui Tem menina que come bolo E é isso Sabe Exatamente Exatamente Vamos buscar Deus Se eu pudesse Gente, eu ia Enfim Eu estou divulgando tudo aqui Eu ia na casa De um por um Sabe Para buscar Para a hora da live Mas infelizmente Eu não posso Mas é isso Vamos então Para o nosso estudo de hoje Vamos lá Para o nosso estudo de hoje Hoje A gente vai falar Sobre a mulher de Jó Deixa eu pegar aqui Meu filho derrubando tudo Eu estou dando os marcates Para ver se ele interte E ele está quebrando Derrubando tudo A mulher de Jó A gente não tem muita descrição A respeito de quem foi A mulher de Jó Vocês observarem As referências Que eu mandei lá Para vocês Deixa eu só abrir aqui No grupo Ó Cadê As referências Que eu mandei Para vocês Aqui a gente só tem Três referências Jó Do capítulo 2 Do 9 ao 10 O capítulo 19 Versículo 17 E o capítulo 42 Versículos 13 e 15 Então assim É bem breve É bem tranquilo E pouquíssimas informações Sobre ela Como a gente sabe O objetivo aqui É mais Falar sobre a história De Jó Tanto que o livro Se chama Jó Então a gente Para falar mais do Jó Então ela é mais Uma pessoa que apareceu No meio da história Porém nos importa Porque nós estamos estudando Sobre mulheres da Bíblia E ela é uma mulher Que tem uma postura Muito interessante E muito julgada E a gente vai refletir Sobre isso hoje Vamos ler então A primeira referência É Aqui diz assim Você Não Então sua mulher Lhe disse Você ainda mantém A sua integridade Amaldiçoe a Deus E morra E ele respondeu Você fala como uma insensata Aceitaremos o bem dado Por Deus E não o mal Em tudo isso Jó não pecou Com os seus lados Então Aqui A gente tem Um relato De quando ela Se estressa Com tudo que estava acontecendo E chega ao ponto De falar Por que você está Continuando com esse Deus Amaldiçoe esse Deus Abandona esse Deus E morre de uma vez Chega Sabe Deixa eu só tirar A Bíblia da Alcântara Que o Caléu Que vai acabar Arrasando a minha Bíblia Gente Pronto Tirei Estamos aqui Mamãe Então ela estava Cansada De tudo que estava acontecendo Só que se a gente For pensar Foi sem contexto Não foi sem contexto Vamos observar O contexto Não estou dizendo Que ela está certa Tá gente Eu estou contendo De observar o contexto No contexto Então A gente tem ali Né Jó Tendo a sua fé Provada Porque Satanás Ele viu Ele lá Tranquilo Que ele era Uma pessoa justa Na terra Né A Bíblia fala Que ele era Íntegro Justo E evitava Fazer o mal Né Ele orava E apresentava Sacrifícios Diariamente Pelos filhos dele Pelos filhos dele Pelos filhos dele Pelos filhos dele É uma pessoa Assim Eu imagino Jó Uma pessoa maravilhosa Sabe Realmente Aquela pessoa Que passam a paz Sabe Uma pessoa muito boa E tudo estava indo bem Na vida deles Tudo estava indo tranquilo 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 Sereno Até que então Satanás Falou para Deus Que Jó Só era Fiel a Deus Porque Deus Vinha tudo para ele Deus abençoava ele Né E Deus sabia que não Então ele permitiu Que Satanás Provasse Jó Né Mas só não Só não autorizou Que ele matasse Jó Mas permitiu Que ele Que ele provasse Jó A fé de Jó Né Porque Deus sabia Que Jó era fiel Enfim E aí começou Né E a primeira A primeira coisa Que o inimigo tocou Foi nos bens De Jó Né Então Ele tocou ali Nas riquezas Dele Né Todos os Cabritinhos As ovelhinhas Todos os Boizinhos Que Jó Tinha Morreram Né Todos os Filhos dele Morreram Né E depois O Jó Ainda ficou Doente Né Cheio de De Chagas Não lembro Ratamente qual Que era A doença Gente Eu tive que tirar Minha Bíblia De perto Aqui do Do meu filho Então se vocês Virem o nome Da doença Chagas Lé Pra não ser Como que tá Na Bíblia Escreve aqui No chat Fazendo favor Eu esqueci Como é Tá Tive que tirar A Bíblia Aqui Que o Kalel Podia rasgar Se vocês acharem Escreve aqui Por favor E assim Nesse momento A gente Vamos se colocar Só um pouquinho No lugar Dela Né Dá pra perceber Que o relacionamento Entre a mulher De Jó Com Deus Não era Igual O relacionamento De Jó Com Deus Né A Bíblia Não menciona Por exemplo Que ela Fazia alguma oração Como a gente sabe A história é Sobre Jó Então óbvio Que vai Falar sobre O que Jó Pensava Filho Não bate assim Não faz assim Meu amor Então é óbvio Que a história Vai focar Naquilo que Jó Fazia Né Então a gente Não tem Muito Relato Respeito Do que ela Fazia Como que era A ação dela Com Deus Dá pra gente Imaginar Que tava Em construção Né E assim É Ela Cansada De que tava acontecendo Eles perderam Tudo que eles tinham E ela perdeu Os filhos Imagina você Gente Perder um filho Já não é fácil Né Quem aí Já perdeu Um neném Sabe o quanto Que é doloroso Né Você gestar Uma criança Né Você E aquela criança Não nascer Ou então Depois de um tempo Já Com um certo Tempo de vida Aquela criança Vira óbvio Então assim É algo Muito triste É Pra mãe Da criança Gente A mãe que gestou A criança Que carregou Que cuidou Que deu Amor Carinho Sabe Pô mãe É muito triste Muito complicado Então imagina De uma única vez Você perder Todos Os seus filhos Esses tempos Eu vi uma postagem No Instagram Falando exatamente Sobre isso É Quem chama a mulher De jovem Insensata É porque não Perdeu dez filhos E assim É certo A gente amaldiçoar Querer Abandonar Deus No momento da dificuldade Óbvio que não é certo Mas de fato A gente se desistiu Quando eu imagino A mulher de Jó Isso eu tô falando O meu pensamento pessoal E eu claro Também quero ouvir De vocês Eu imagino Gente Uma pessoa Que tá em desespero Porque pensa A sua força É Deus Tudo que você tem É Deus Você se segura Em Deus Você se apoia Em Deus E aí De repente Você começa A perder tudo Que Deus te deu Você começa A perder Seus bens materiais Você perde A sua família Você começa A perder tudo Um por um Seu esposo Você não sabe Se vai viver Se vai morrer Se seu esposo Tá ali super doente Né? Tudo tá super difícil Pra você Então eu imagino Ela como Desesperada Praticamente Sem motivo Pra viver Jó Conseguiu Como ele tinha Um relacionamento Mais profundo Mais É Fundamentado Com Deus Fundamentado Ali na rocha Vamos dizer assim Ele conseguiu Se manter em pé No meio da dificuldade Então quando a dificuldade Chegou Ele não Ele não Abandonou Seu Ele se Manteu firme Só que ela Ainda não tinha Esse relacionamento Do ir Fundamentado Então quando a dificuldade Chegou Ela Bambiou Ali Sabe Ela Ela deu ali Aquela né Envergada Por quê? Porque não tinha Esse relacionamento Ainda forte Profundo E foi o que fez Ela questionar Que foi o que fez Ela querer Abandonar Deus Né? Falar pra Jó Fazer aquilo Então quando Eu vejo A mulher de Jó Né? Que muitos Pintam ela De insensata Né? Nossa Uma mulher tola Assim Essa atitude Dela não foi Não foi sensata Foi uma atitude Insensata Mas ela Por si só Não era completamente Insensata Ela era uma mulher Que tava sofrendo Né? Ela perdeu tudo Perdeu dez filhos Num dia só Numa hora só Perdeu todos Os filhos dela Eu acho que os bens materiais Talvez ela nem Pegasse tanto Mas perdeu os filhos Então Eu assim Vejo muito Por esse lado Agora eu quero ouvir De vocês O que vocês acham? Vocês Acham que a mulher de Jó Foi? É insensata? Assim Não Tinha o que pensar Ou vocês pensam Mais assim Não De fato Ela tava sofrendo Ela perdeu dez filhos Ela agiu Errado Mas ela não era De todo insensata Ela tava sofrendo O que vocês acham Conta pra mim Compartilha aí Comigo Um pouquinho Gente Eu vou catar Um pouco de coisa Do chão aqui Ah, eu concordo Com você Porque Ela agiu no impulso No momento de desespero E Que nem Como você fala Pelo que parece Ela não tem Um relacionamento Com Deus Então Ela não buscou Entendimento E sabedoria Exato Renata Quer compartilhar Com a gente? Renata E eu acho que O principal é isso A gente olhar pra isso É pra parte De como Ela não tinha Um relacionamento Com Deus Profundo Igual ao de Jó E a Bíblia diz isso? A Bíblia não diz isso Mas a gente consegue Imaginar Porque Jó Tinha todo O relacionamento Fondamentado Com Deus Que a gente viu Ele orava Apresentava Os filhos Sacrifício Livro dos filhos Era íntegro E evitava o mal E quando a dificuldade Veio Ele não caiu Já a mulher de Jó Até poderia Acompanhar ele Nessas coisas Se fosse permitido E demais Mas quando a dificuldade Veio Ela caiu E quem de nós Que atira a primeira pedra Quem nunca pensou Assim Cara Deus Por que você está Fazendo isso comigo Noite de dificuldade Com certeza A gente sempre Se questiona Sim Por que eu Por que eu Por que comigo Com certeza A gente pensa em desistir Pensa em abandonar Pensa em largar tudo E viver da arte Na praia Pensa em muitas coisas A gente Ai meu celular está tocando A gente pensa em muitas coisas Então por que a gente tem que julgar Tanto a mulher de Jó Por causa de uma frase Que está na Bíblia A gente diz que fala assim O Jó está falando Para Jó Amaldiçoar a Deus E morrer É forte essa palavra Amaldiçoar a Deus E morre Mas pensa Até onde essa mulher Teve que ir O que tudo que aconteceu Para que ela pudesse Fazer isso Como eu estou dizendo Não estou dizendo Que é certo Não estou dizendo Que é isso Que tem que ser feito Quando a dificuldade Chega na nossa vida Não estou defendendo A atitude dela Estou falando só Que tem contexto Tá Antes que façam corte Nessa live E aí comentem Que eu estou falando Coisa Não Eu não estou defendendo Eu estou dizendo Que é uma coisa Que tem um contexto E sim Ela estava sofrendo E quem nunca Num momento de sofrimento Não se desesperou Eu já me desesperei Eu já me desesperei Diversas vezes Falar Olha eu não quero mais Eu não quero mais Eu não aguento mais Eu vou parar com tudo Eu vou desistir E é isso Mas a gente tem que lembrar Né Que Essas pessoas da Bíblia São pessoas como nós Não é porque a pessoa Foi mencionada na Bíblia Que ela é uma pessoa Com superpoderes Né Que ela é super santa Ou algo nesse sentido São pessoas como nós Mulheres Como nós Né Que simplesmente viveram Há milênios atrás Entendeu? Então Continuemos, né No nosso Nosso estudo aqui Deixa eu Ver aqui a nossa próxima referência A nossa próxima referência Tá lá em Tá lá em É no 19, versículo 17. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 19, versículo 17. E aqui diz assim. Eu quero tirar minha roupa. É uma parte de Jó. Jó aqui, ele está respondendo o amigo dele, humildade. Então, Jó está falando assim. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Os meus próprios irmãos têm nojo de mim. E aqui, né? Está falando aqui uma menção de como ela se portava durante esse processo que Jó estava passando. E aqui a gente está vendo que ela sentia nojo de Jó. Ela não gostava ali do que estava acontecendo. Não se portou bem. E, de fato, isso aqui é meio pesado. Aquele momento que a gente vê assim que não dá para defender muito ela. Ela tinha sim o motivo de estar chateada porque ela passou por tudo. A perda dos filhos, dos bens, do marido doente. Mas também não é motivo para tratar a pessoa mal, né, gente? Fala que ela estava nojo dele porque estava muito mal. E, assim, esse tipo de doença que o Jó tinha era uma doença que ia covoendo, sabe? A pedra. Então, a pessoa, ela ficava na carne viva. E carne viva, a gente sabe que apodrece e depois, ó, cheira mal. Então, basicamente, era como se o Jó fosse uma carne podre ambulante, vamos dizer assim. E ele estava cheirando mal. Ele, provavelmente, não conseguia tomar banho também, né? Ele fala que ele se coçava com o caco de telho. Então, estava difícil a situação do Jó, né? Mas, como a gente vê, ele não teve um bom tratamento da mulher dele, né? E eu fico imaginando, quando a pessoa fica doente, a pessoa próxima a nós, principalmente se for o nosso esposo, é importante que a gente tenha esse tato de cuidar da pessoa com amor, com carinho, né? E, assim, refletindo, né, um pouquinho sobre como esposas, né? Eu penso exatamente isso também, assim, que a gente tem que se posicionar, né? Cuidar, amar, né? É aquela coisa que fala na saúde, na doença, na alegria, e na tristeza, na riqueza e na pobreza, né? Tem que estar disposto. Porque os momentos difíceis, eles vão chegar, né? Chegou na nossa vida espiritual, como chegou pra ela. Chegou no nosso casamento, como chegou pra ela. E isso, pra mim, gente, só endossa o quanto é importante a gente ter um relacionamento fundamentado e profundo ali com Deus. Porque tudo isso, assim, aconteceu, eu tô falando aqui na minha crença, porque ela não tinha esse relacionamento profundo com Deus. Porque, se Jó, por mais que ele ficasse triste, pensando, poxa, por que que Deus permitiu que eu nascesse, então? Mas não abandonou Deus, né? Foi paciente em toda tribulação que ele passou, né? Por que que ela também não, né? Porque ela não tinha esse relacionamento profundo com Deus. Então, ter esse relacionamento profundo com Deus, eu acho que molda toda a nossa convivência, molda toda a nossa forma de responder a agir com Deus. O que vocês acham sobre isso? Sobre o tratamento dela com o esposo dela? O que vocês têm a comentar? Então, esse livro de Jó eu não li ainda. Eu só li alguns trechos, assim, né? Que eu sou iniciante também, né? Na Bíblia. E eu não tive ainda muito conhecimento. Então, eu não vou conseguir falar, assim, do que eu consegui entender. Eu acho que eu preciso ler mais pra tentar entender melhor. Tudo bem, não tem problema. Depois você lê e compartilha com a gente. É um livro de fato muito bom. Eu confesso que no começo eu achava o livro de Jó um pouco confuso. Mas é um livro que a gente reflete muito sobre esses momentos difíceis, sobre confiar em Deus, né? É muito bom. Você vai refletir sobre o livro de Jó, você vai entender muitas coisas, sabe? Sim. A história dele eu sei, assim, um pouco por cima, né? Então, depois eu vou me aprofundar. Ele é do Antigo Testamento, né? Isso, é do Antigo Testamento. É o livro que veio antes de Sábios. E a nossa última referência de hoje é quando tudo mudou, né? Quando tudo chegou, todo o sofrimento chegou ao fim, né? A prova de Jó acabou. E aí, a Bíblia nos conta que Deus devolveu e pra Jó tudo em tudo. Né? E aqui, Jó, ele tinha... Antes ele tinha dez filhos. Só que o objetivo de Deus não era substituir os filhos que eles tinham, né? Então, Jó, Deus deu mais dez filhos pra Jó e a mulher dele. E aqui fala assim... Ó, teve ainda sete filhos e três filhas, né? Que foi quando ele teve ali mais filhos depois que toda essa aprovação acabou. Sabe o que eu reflito sobre isso? Aqueles momentos... Acho que todo mundo já passou por um momento assim, tá? Vem uma dificuldade na sua vida. Tá tudo em paz. Tá tudo uma bênção. E você tá lá. Gratidão. Você tá super grato. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Sabe? Tô esbaldando aqui gratidão. Aí vem o momento difícil. Quando vem o momento difícil, você chora, você desespera, você esperneia. Deus, por que você tá fazendo isso comigo? O que tá acontecendo? O que foi que eu fiz? Por quê? Por quê? Porque você esperneia geral. Aí, depois, passa. E você fica se sentindo como? Um bobo. Porque você pensa, nossa, era só isso. Era só eu confiar, cara. Era só eu ficar tranquilo. Era só eu ter confiado. Não precisava desesperar desse tanto. Deus tava no meu controle o tempo todo. E a gente fica se sentindo, sabe? Bem assim... Sabe? Bobo mesmo. A gente se sente tão pequeno. Porque a gente vê assim, nossa, Deus tava cuidando de tudo. E eu, em vez de confiar, eu fiquei... Bobo, todo desesperado. Eu vejo exatamente isso, né? É óbvio que... Se a gente for olhar de forma... Assim, real, né? Que a dor de ter perdido os filhos dela, que ela tinha gestado, tinha criado, visto crescer, nunca iria passar. Mas ver que Deus tinha ouvido o clamor, ouvido a oração, não tinha se esquecido, permitiu que ela tivesse mais dez filhos, né? Permitiu que ela gestasse e criasse mais dez filhos e filhas. Então, ainda assim, é possível que ela veja o cuidado de Deus, ver que Deus tá olhando pra ela. Não é uma questão de substituição, mas é um cuidado de Deus na vida dela. Não, filho. Vai puxar, vai derrubar o fio aí. Então... É, não pode derrubar. Não pode. É. Então, assim, eu vejo esse cuidado de Deus, né? Hoje, eu vou fazer diferente. Toda sexta-feira, a gente estuda e preenche a ficha do personagem juntas, né? Então, a partir de hoje, eu vou começar a fazer diferente. A gente vai ter o nosso momento de reflexão e comunhão aqui no grupo, ou aqui na live, né? E aí, lá no grupo, ele derrubou aqui o controle do ar condicional. Vamos parar? Olha lá pras meninas. Bate palma pro povo ver. Bate palma pra todo mundo ver que você aprendeu a bater palma. Bate palma, senhor. Bate palma. Não quer bater palma. Mas ele aprendeu. Eu não estou sabendo lidar com o fato de que ele aprendeu a bater palma. É, vamos voltando aqui, gente. Eu me perco fácil. Voltando. Eu vou começar a fazer diferente, tá? A gente fez, então, a conversão. Aí, 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 aí. Que coisa fofa. Ai, meu Deus. Eu não aguento, não aguento, não aguento. E aí, a partir de amanhã, eu vou... Exatamente, Mariana. A gente é tudo boba. A criança faz a coisinha de nada, a gente já está festejando. Mas eu vou querer que vocês preencham essa ficha e mandem lá no grupo. Não precisa ser o PDF preenchido, tá? Não precisa. Vocês podem simplesmente fazer uma lista, assim, no bloco de notas, tipo, um embaixo do outro mesmo, e mandar lá no grupo, tá bom? Não precisa você mandar o PDF lá editado, preenchido. Se você conseguir, é bem, melhor ainda. Mas se eu não conseguir, manda a lista lá com as informações da nossa... da nossa ficha de personagem, tá? Eu quero até fazer depois uma... Só que isso é uma coisa que eu vou fazer mais pra frente. Eu vou deixar a nossa ficha de personagem um pouquinho melhor, sabe? Mas, por enquanto, usem a que a gente já tem mesmo, tá? Que é aquela que tem lá o nome, o significado, coisas que você deve evitar do comportamento, deve imitar ou não deve imitar, né? Qual que é o propósito, o objetivo daquele personagem que está na Bíblia, né? Compartilha ali com a gente o que você aprendeu daquele personagem, tá? Então, preencha a fichinha e manda no grupo amanhã, domingo, tá bom? Manda no grupo lá. Porque daí incentiva outras pessoas a compartilharem também. Porque o nosso grupo está muito parado, gente. Vamos conversar mais, vamos interagir mais, vamos compartilhar mais, porque é o objetivo, sabe? E eu sinto que, às vezes, as pessoas ficam esperando muito que eu fale, que eu ensine, que eu passe, que eu transmita algo. Só que se vocês não praticarem, porque a comunidade é pra isso, é pra praticar, é pra começar. Toma aqui a pepeta, filho. Se vocês não praticarem, vocês não vão desenvolver. Então, vamos praticar, vamos conversar, vamos compartilhar, vamos perguntar, tá bom? E é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário pra fazer antes da gente encerrar a nossa live de hoje? Bom, então vamos encerrar por hoje, tá, gente? Tranquilo, né, Mariane? Que benção. Vamos encerrar por hoje, tá? Agradeço muito a participação de vocês. Se você tá vendo essa live pelo YouTube, tá? Clica lá no box de descrição, participa do grupo do Telegram. Ah, Tainá, não tenho Telegram. Baixa o Telegram, gente. É um aplicativo tão simples, tá? Não precisa você conversar com ninguém, nada, é só baixar lá. Por que que não faz no WhatsApp? Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu tenho, acho que se eu tiver 100 grupos no WhatsApp, talvez seja exagero meu, mas eu tenho essa média aí, de 50 a 100 grupos no WhatsApp. E desses aí, gente, metade ou mais da metade são todos ativos, tá? Grupo de trabalho, grupo, sabe? É um monte de grupo. Eu não tenho condição de ter mais um grupo lá. Porque é um monte de grupo, mas eu tô silenciada, tô silenciada. Porque eu não suporto notificação o tempo todo, gente. O meu celular é notificação o tempo todo. O tempo todo. É Instagram, é Facebook, é rede social, de tudo que é tipo que vocês podem imaginar. E aí eu deixo só o que é importante mesmo, que eu não posso perder mensagem sem estar silenciada. O que não é tão importante, eu deixo tudo silenciado e sigo minha vida. E lá no Telegram, a gente também tem algumas funções, funcionalidades, que no WhatsApp ainda não tem como o fato de ser separado em tópicos, né? E tudo mais. Então eu acho o Telegram muito mais organizado, por isso que eu passo por lá. Saindo embaixo do Telegram, vai lá, faz ali a sua continha, bem tranquilo, participa da comunidade, interage com a gente, tem muito material que a gente compartilha lá, muita coisa bacana, e tenho certeza que você vai gostar, tá bom? É isso, minha gente, ó. Um beijo e fiquem com Jesus. Fiquem com a cultura do meu filho.